Aquele processo referente à representação da SESECS ambiental no Programa Nacional de Reforma Agrária. O Tribunal recebeu uma solicitação do INCRA no sentido de que houvesse um desbloqueio temporal e parcial daqueles beneficiários que foram identificados com irregularidade pelo cruzamento de dados, tendo em vista que muitos deles, todos eles que estão bloqueados, estão impedidos hoje de receber os créditos relativos ao Pronaf, a garantia safra, e muitos deles dependem desses recursos para que possam fazer o respectivo plantio. E com a colheita, realmente, da colheita depende a sua sobrevivência e da sua família. Eu estou acolhendo praticamente, quase que integralmente, o pedido que o INCRA fez, ou seja, propondo o desbloqueio de um conjunto de beneficiários, chegam a quase 400 mil beneficiários ou mais, não fiz a soma, por um período de 120 dias, para dar tempo ao INCRA de tomar as providências, e o INCRA já está autorizado a, naqueles casos em que ele verificar, confirmar a legalidade e fazer o desbloqueio definitivo. Não precisa solicitar ao Tribunal a decisão nesse sentido, já está autorizado no acordo anterior a fazer o bloqueio definitivo. Então, é nesse sentido, sim, que eu proponho aos senhores o acórdão, esse acordo, que efetivamente aceita o pedido do INCRA praticamente na sua integralidade, pelo prazo que ele pediu, confiando, então, que o INCRA irá tomar essas providências necessárias para sanear toda essa situação. Então, a minha proposta é a seguinte, suspender pelo prazo de 120 dias a medida cautelar adotada nos itens 923 e 925 do acordo 75.775-2016, o atendimento ao pleito formulado, em atendimento ao pleito formulado pelo INCRA, para adoção de medidas indicadas por aquela autarquia, com vistas à imediata depuração dos indícios de irregularidades apontados, no referido prazo, conforme encetado nas providências indicadas pelo Instituto, na tabela a indício de irregularidade da peça 99.